Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Informática e a dica de hoje é de como mudar o tema do YouTube para um tema escuro. Para isso basta clicar no aplicativo do YouTube, vou estar clicando aqui no canto direito superior onde tem a foto do meu perfil, vou estar clicando em configurações, agora vou clicar aqui em cima em geral, aparência, vou estar mudando então o tema de tom claro para tema escuro e simples assim eu consigo mudar o tema do YouTube de tom claro para o tom escuro. Agora basta estar voltando e automaticamente o YouTube já mudou para o o tema escuro. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!